Música Hoje é dia dos pais e o show e roda, claro que não poderia fazer diferente. Além de homenageá-los, nós também vamos fazer uma surpresa para o pai da Bárbara e também para o pai do André Moraes Júnior. Bárbara, conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, quem é o seu pai e sobre ele. O meu pai é o Amadeu Rodrigues, nosso chefe de equipe aqui da equipe Bardal Hot Car. E ele já foi piloto por muitos anos e hoje em dia ele comanda a equipe, tanto na Stock Car quanto no Mercedes Challenge. E agora, como que é o temperamento do seu pai, assim, no momento que ele está trabalhando, nessa relação de pai e filho? Não, ele é bravo. Legal que ela fala a verdade, gostei. Mas é uma pessoa extremamente competente que sabe levar a equipe como ninguém, então todos nós nos apoiamos nele. Bacana. E acabou a corrida, como que funciona aquele momento pai e filho, você dá aquele abraço nele, quando tem bons resultados, quando não tem também. Como é que é? Conta para nós. A nossa vida se resume ao automobilismo, até quando a gente está de folga, nós provavelmente vamos estar em casa assistindo alguma corrida que a gente não está participando. Então a gente sempre está vibrando, comemorando, é a nossa vida. Agora, você é aquele tipo de filho que tem vergonha de falar o que sente para o pai ou você expressa realmente tudo o que você sente para ele? Lógico que não, ele é meu herói, todo mundo sabe disso, eu sou a maior fã dele. O André Moraes Jr., conta para o pessoal que está nos assistindo, quem é o seu pai e fala sobre ele. Meu pai é o André Moraes, André também. Desde cedo, sempre tive contato com o carro, alguma coisa em casa, meu pai sempre gostou também, então acho que até por isso que eu acabei caindo nesse mundo, a paixão continuou. E meu pai é um cara que me apoia em todas as corridas, está sempre comigo, me apoiando, tendo bons resultados, maus resultados, em casa mesmo, nos treinos, tudo. Até ele corre de kart, então é bem legal essa relação que a gente tem aí, que mesmo tanto fora da pista, dentro da pista, às vezes um dá dica para o outro, que eu estou com ele nas corridas também, é bem legal. E a vontade de ser piloto, nasceu sua ou o incentivo do seu pai? Não, por incrível que pareça, isso foi vontade minha, foi até numa brincadeira com um amigo meu que já corria, que acabou dando certo, acabei comprando o primeiro kart e daí foi, deslanchou, então a gente está onde está hoje. E nos bastidores, como é que é ter o pai ali torcendo, na hora que você volta, de repente cometeu algum erro, como que ele fala, pô filho, você errou ali, caracas, não podia ter errado. Ou ele fala numa boa, mais tranquilo, fica mais como um torcedor, fala, pô meu, acerta na próxima aí, ajuda a nós, como que funciona? É, ele é mais esse segundo torcedor aí, para isso ele é mais o segundo torcedor, então ele vem tranquilo para isso, se teve algum erro, a gente conversa tudo, tenta amenizar ao máximo, sabe, para ficar mais calmo no dia que vai vir. Bom, agora vem a parte da surpresa, né, nós vamos começar a entrevistar o pai da Bárbara, o Amadeu, e o pai do André, que também é o André, o André Júnior e o André. E aí, durante a entrevista, eu vou chamar, falar, Amadeu, calma aí, quem vai te entrevistar vai ser a Bárbara, e a Bárbara vai fazer uma declaração para o Amadeu, topa? Topo demais. Legal. André, ouviu, topa? Topo. Agora nós vamos ver a surpresa que a Bárbara fez para o Amadeu, e o André para o pai dele, está muito bacana, confira. Bom, Amadeu, agora temos uma matéria muito especial, só que não sou eu que vou fazer a entrevista. Bárbara, por favor. Como hoje é dia dos pais, vamos deixar ela. Alguém está vendo o Amadeu aí? Está bom com medo. É, viu? Eu não vou perguntar, primeiro eu vou fazer uma declaração, que é uma pessoa que é vitoriosa nas pistas, olha, troféu já diz tudo. E na vida também, eu só tenho que agradecer que você é meu pai, e eu tenho a honra de estar diariamente do seu lado aqui, acelerando, dentro e fora das pistas. Obrigada, eu te amo, pai. Ah, eu também te adoro, filha, muito legal. Tudo que na vida as coisas acontecem, situações difíceis, que acabam se tornando situações fantásticas. Eu tive realmente um problema de saúde, e por esse motivo a Bárbara passou a trabalhar comigo, e hoje ela está desempenhando um papel fantástico na equipe. Eu estou muito feliz. Vou deixar uma mensagem para todos aqui. Família é tudo. E eu, graças a Deus, tenho uma família fantástica. Minha mulher, a Juliana, a Bárbara, são fantásticos. Isso que me dá força para fazer o que eu estou fazendo. Feliz Dia dos Pais! Eu estou aqui com o André Moraes, o pai do André Moraes Júnior. Eu te chamei aqui para fazer uma entrevista, só que na realidade, não sou eu que vou fazer a entrevista. O André, hoje é Dia dos Pais, vou deixar ele. Pegadinha, pegadinha. Pegadinha. Não tenho muito o que falar. Final de semana nosso aqui, todo final de semana você está junto comigo. E vocês sabem que só tenho a agradecer pelo pai que você é. Eu te amo muito, pai. Não sou muito bom para falar, mas deu certo, hein, Tito? Obrigado, filho. Você sabe que você é muito especial e por isso que você está aqui. Nós nos unimos e ajustamos na nossa vida que a gente ia para essa batalha. E ela está só no começo. E nós vamos vencer. Pode acreditar nisso. Tá bom? E eu também te amo muito. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! O que eu vou ganhar de presente? O que eu vou ganhar de presente? Pô! Muito belo! É isso daí. Obrigado, Tito! Tito! Tito!